Agora uma outra forma de relacionar tríades e shapes, tríades e shapes de escalas, ainda naquele Ré maior, só que agora eu vou fazer aqui na quinta casa, vou fazer nesse shape aqui, isso também é um Ré maior, e eu vou relacionar a escala de Ré maior com esse formato aqui, então ficaria assim. Agora só a escala pentatônica de Ré. E agora relacionando com a tríade. É isso aí, então na próxima aula eu te mostro mais uma maneira para você fazer essas tríades aqui pelo braço, sempre relacionando com o shape da escala.